O que é isso? Mas esse perk aqui no SWF é extremamente quebrado, cara Basicamente, para cada outro sobrevivente que estiver num raio até 4 metros ali, né? De 4 metros Aumenta a velocidade de reparos em 15%, mano Para cada outro sobrevivente trabalhando gerador num raio de 4 metros ali Então se tiver basicamente eu e mais um cara no gen Mano, esse gerador vai voar, velho Tô levando aqui também o frio na espinha cada vez que o killer olha pra mim Dentro de um raio de 36 metros Tem 10% a mais de chance de aparecer zonas de perícia Com zonas de sucesso reduzidas em 10% E cada vez que o frio na espinha está ativado, que o killer está olhando pra mim Eu tenho aí ações 6% mais rápidas De pulo, purificação, abertura de portões, etc, beleza? Tô levando também aqui o resiliência Que cada vez que eu estiver machucado eu tenho um bônus ali de 9% De velocidade adicional pra reparar, sabotar, desenganchar, curar, pular, purificar E abrir portões e sair Tô levando também aqui o duro na queda A muletinha que não pode faltar, né? Cada vez que eu tô machucado e aperto E Eu posso ignorar completamente um hit do killer Pode ser qualquer tipo de hit Pode ser em Stardown, hit normal Tiro do Deathslinger, Machado da Hunters Qualquer coisa que possa me afetar, né? E me botar no estado morrendo Se eu apertar esse botão justamente na hora Eu basicamente ignoro esse hit, certo? Pode ser usado também pra chegar em janela Chegar em pallets e etc Bom, então é isso Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se postar o comentário Que ajuda demais na divulgação do vídeo Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E se você é novo no canal Me convida a se inscrever aqui Vídeos mais ou menos ali segundas, quartas e sextas Sempre muito bem editados E sempre com aquele carinho Aquele amor de fazer e editar os vídeos pra vocês aí Beleza? Um grande abraço a todo mundo Falou, falou e eu Fui, tamo junto Opa, Coldwind, velho Nice Coldwind Nossa, todo mundo no mesmo gerador, velho Geral no mesmo gen Digam cadê a facecam? Acho que eu vou fazer vídeos de Survivor sem facecam, pessoal Sei lá, tem alguma coisa em Survivor Que quando eu boto facecam eu não sei jogar bem Bora Ó, ó a velocidade desse gerador, mano Meu Deus do céu É um dock Ele tá soltando o raio lá do outro lado do mapa, velho Pronto Tomou o primeiro gerador em quantos segundos, velho Eu vou botar na tela em quantos segundos esse gerador saiu Tá, não vamos correr todo mundo no mesmo local, cara Eu quero... É, tô em zona morta Nossa, ele tomou um perdido fudido, velho Tô falando, velho Quando eu não boto facecam eu jogo melhor que o Survivor, cara O pessoal aí que vai dizer Ah, então é outra pessoa que tá jogando O Guilherme tá comentando por cima Mentira Sou eu que tô jogando, pessoal Aqui, ó Vou botar minha facecam aqui, ó Pera aí Olha lá, olha lá, olha lá Sou eu que tô jogando Valeu, abraço pra vocês Tchau Mano, agora que eu vi A gente terminou o primeiro gerador tão rápido Que tá bugado no 5, velho Caralho Ok Não, não dá pra te salvar, cara Deu te salvar ali, eu caio, ele te tunela, te derruba e... Ganha a partida, velho Ah, velho, mano Caraca, cara Ai, meu bom Vai tunelar o cara, mano A gente ainda tem uma chance, cara Ainda tem uma chance Vaza, cara Vaza, vaza, vaza Ah, mano Ah, desisto, cara Desisto O cara vai pra lá pra se matar, velho Junta geral num canto Reseta, tá ligado Ah, o cara quitou What the fuck, velho Por que que ele quitou Essa partida de boa pra ele, velho Escola primária Springwood Nice mapa, nice mapa Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Ok Deixa eu ver se não tem totem aqui Tem, mas tá pagada Não vou fazer ele por agora Vou rushar o gen Daquele jeito Doctor Ó, ele quebrou desse lado aqui, mano É, ele tá descendo pelo outro lado, mano Só vaza, só Só vaza, só vaza Nossa, mas aí Mas aí fica demais, né, meu parceiro Vou ter que dropar safe Isso daqui, velho Foi mal, minha filha Não queria ter trazido ele pra cá Tá chutando o gen Ele veio por ali Calma, doczão Nervoso aí, velho Ok Ah, eu achei que ele tinha dado a volta, mano Tá só apertando W, cara E eu tô lupando ele numa janela, velho O que? Ah, eu esqueci que tá com 160 de ping O que? Ele tá voltando Tô ouvindo a respiração dele aqui, ó Falei? Tu tá de tinkerer Não tá de tinkerer, né, velho Vou só vazar, mano Vou só vazar, vou só vazar Só vazar Lupinzinho bom até Não sei se eu fico Acho que eu fico, vai Sai de mim? Ué Tá bom, né? Não tô na loucura 3 ainda Parece que eu tava Eu acho que ele tá de tinkerer, velho Porque o gerador tava avançado Esse gerador que tinha poupado E... Tipo assim Ele tava sem a luz vermelha na cara Bom, eu acho que essa Talit existe ainda, né, mano É, deu cat num cara lá do outro lado do mapa É, eu consigo Beleza Agora eu vou tirar esse totem aqui Pra ganhar um pouco mais de conta, é claro Ah, sério que o David não vai salvar ela, velho Pelo amor de Deus, mano Eu vou lá Corre, minha filha, corre, corre, corre Corre, que a primeira coisa que ele vai fazer é voltar aqui Tem que salvar esse cara aqui também Porque ele vai derrubar a Jane em 2 segundos E caiu, né? Falei Nossa Os clones do Doc tão fazendo... Pois é, mano Tá, isso aí que eu tô voltando Isso aí que eu tô voltando Ai, velho Eu não ia gastar o meu Dead Hard, cara Gigão, por que que tu ficou numa sala lagada? Porque não tem outra sala Não tem, literalmente tá demorando um ano pra achar de sobrevente E todas as salas que acha tá com 150 de pingue Eu vou ter que dropar pallet muito safe, muito safe De agora em diante eu vou dropar muito safe, velho Muito safe Senão não vai ter o que fazer Caraca, o maluco não foi lá levantar a Jane, velho Ele vai vir seco, mas não vai dar tempo, mano E agora ele se pá vai camperar, não Não é, Jane? Nossa, olha a distância que ele me bateu, velho Ai A distância que ele me bateu, cara Uma janela, uma janela, uma janela, uma janela, uma janela Pallet, tá bom Pode ser Ai, que susto, velho Meu Deus do céu Por que que ele deu a volta pela casa, mano? Não faz sentido, velho Meu Deus, o David vai dar o balão no mapa, velho Pra mim Vamos, David Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, vai, vai Tem que abrir esse portão aqui, cara Cara, se eu for eu vou me matar, velho Se eu fizesse isso, eu seria muito pau no cu Eu vou dar a volta no mapa agora, porque não faz sentido eu correr ali no meio, velho Tá, meu bom Bora, 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 bora Ok, velho Tentamos, tentamos O David correu pra outra porta Provavelmente ele vai morrer Vem cá, mano Vem cá, mano Vem cá, velho Aqui, ó Vem, velho GG, mano GGzão, cara GGzão, velho O David ia morrer Ele não sabia onde é que era a porta Meu Deus Ranking reset, cara Deixa eu ver se dá aqui Ranking 4, mano 24 pau Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal Faz tempo que não aparece Survivor Novamente aparecendo aí agora Ranking reset aí Voltei pro 5 Vamos tentar descer novamente aí Pro ranking 1, 2, 3 ali, né Ficar no ranking vermelho Bom, então é isso Grande abraço pra vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu fui Tamo junto